Só vou pôr quando precisar Pra ler alguma coisa Então você tem que ficar com ele Vai ler lá? Turco Limpeza Pesada entrou Turco, boa noite Amanhã chega o nosso Produto de limpeza, né? Você vai vender esse produto de limpeza Pro Brasil inteiro Ah, tranquilo Foi o Apertou sem querer na live É o Henrique Henrique, mas você não quer participar ao vivo? Se quiser pode chamar de novo aí A gente conversa um pouquinho Tá? O Maicon Tá sem som Tá sem som? Vê aí Você não tá com seu celular? Por que que tá sem som? Ué, eu vou saber Por que que tá sem som? Pessoal do YouTube, boa noite Sejam todos muito bem-vindos Não, não tem problema não, Henrique Se quiser participar ao vivo, pode chamar Ó, o Lucas do Três Rio de Janeiro, boa noite A Mercearia São João O Lucas, boa noite O Paulo Aqui no YouTube também tá entrando o pessoal José Pereira Oi Salomão O som está ok Beleza A Mauri, boa noite José Pereira Josiane Cristina Pereira De Santa Fé do Sul Um abraço pra Santa Fé do Sul Pra Cristiane Tiago Boa noite Dando boa noite Boa noite Por que 9 barra 9 barra 50 reais 33 Tá com som aí? Você nem viu ainda Tá com som Tá, né? Você é de sua pessoa É Tá com som aí Ai, que legal, Henrique Meus parabéns aí Simone Simone Aparecida Alves Oi, tudo bem? Gostaria de saber o que fazer com o frango que sobra Simone de Goiânia Simone Tem que doar a ele ou comer Ou se você quiser fazer um fricassê Pra vender no próximo final de semana Uma salada de macarrão com frango desfiado Dá pra aproveitar pra bastante coisa Mas quando sobra pouquinho é melhor você consumir ele, né? Porque o problema da gente começar a fazer com o frango que sobra essas coisas Fricassê, por exemplo Uma torta Qualquer dessas Como que fala? Aproveitamento Que uma hora Quando não começar a sobrar frango Você vai ter que comprar O filé de frango pra fazer Então não compensa, né? Tem que pensar bem Uma dica pro joelho aí Que dica você quer, Salomão? Pro joelho Que dica? Qual tipo de dica? Thundercats Entrou Ah, o Henrique tá perguntando aqui Sobre as percas da carne, né? Então, Henrique É o seguinte Toda carne quebra 100% Não é 30, não é 25, não é 40 É 100 Uma carne de 1 quilo Ela vai dar Meio quilo depois de assado Eu acho que costela de 2 kg, 2 kg, 200 Ela dá 1 kg, 1 kg, 200 Depois de assado Então é É sempre assim que quebra Monsenhor Monsenhor Hipólito Piauí Olha que legal O Erinaldo Bezerra Tá lá no Piauí Salomão Carzei Eu fiz a primeira vez Domingo Mas não sei se ficou bom Tem que colocar ele No saco pra assar Ah não, não tem que colocar não É direto na máquina Coloca ele direto na máquina lá e E boa Fica bom demais O Lucas Gostaria de saber Pra fazer diminuir fumaça Porque eu trabalho naquela churrasqueira de tambor E tenho 6 Uso 3 Pra costela E 3 pra frango Esse tá dando Muita fumaça O que fazer? Cara É impossível, tá? Porque é carvão É fogo É gordura Não tem o que fazer não Pra diminuir a fumaça Não tem Tem que Trabalhar O que você pode fazer Se tá incomodando alguém Vizinho Alguma loja Vizinha O que você tem que fazer? Começar bem antes Fazer a fumaça necessária antes Pra depois ir só mantendo O foguinho brando ali Pra não fazer a fumaça mais depois Mas vai fazer fumaça Não tem como É, o joelho é um pouquinho mais, Salomão É umas 3 horas aí na máquina de frango Direto Fica bom Fica uma delícia Vamos ver aqui Ó De Cuiabá Sayona Sayona Cuiabá Sayona Sayonara Olá Parabéns Tipo de tesouro A churrasqueira Você tá trabalhando ali Então se eu fizer cedo Não vai ter problema Né? Quando eles acordar Já até acabou a fumaça Daí você só vai mantendo Aí não tem erro O Salomão Cara, eu aprendi muito comigo Contigo Eu aprendi muito contigo Minha mãe tá muito feliz Estamos trabalhando em família E assistindo você Antes de começar Tinha 5 mil reais Guardados E decidimos investir Nisso E foi o melhor Meus parabéns Pra você Pra sua mãe E pra toda a família Salomão Sucesso aí Ó José Pereira Tá falando Suas dicas São muito boas Fiz a costelinha de porco Já li Aqui no Instagram Show Meus vizinhos Tão reclamando Os meus vizinhos Tão reclamando Do barulho Do meu som Ó o Jaca Jaca Tô usando o óculos Das ansas Eu não quero comprar o meu Jaca Tem que comprar o meu Lá Tô usando o dela Fiquei bonito Né? Fiquei Óculos de gatinha Né? Você é folgado, hein, Jaca? É, é Boa noite, meu amigo Boa noite O Henrique Ontem fiz o frango de tese Do jeito que você ensinou Foi um sucesso Só sobrou a carcaça Que bom Quer ler aí? Não tô dando conta de ler Ó o Ronaldão aí Boa noite, Ronaldo Seja bem-vindo à nossa live Ataline-se Ataline Boa noite Com a queda Do preço do frango As vendas Aqui na minha cidade É normal? Sim Por que não? Caíram A venda caiu Caiu? Caiu? Não, aqui não caiu não Tá vendendo do mesmo jeito Ninguém vai comprar frango Congelado no mercado Pra fazer em casa Não tem nem tempo E agora tem que aproveitar Aqui abaixou É hora de ganhar dinheiro Quando sobe A gente não sobe Ah o Salomão também Segue aqui Lá no Instagram E no YouTube Legal Vamos lá Quem que Vamos primeiro Fazer a abertura Porque eu nem fiz ainda Já começamos a ler Já passaram quase 20 minutos De 10 minutos De live Então vamos agradecer Ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Por mais uma live Por mais um dia da gente Poder estar aqui com vocês Compartilhando o nosso conhecimento E passando Que vocês possam também Estar melhorando aí na loja de vocês Beleza? Então vamos lá Está abençoado O A Sayone A Sayone Você falou que já acabou Acabou de começar Você vai ler aí? Você está com um copo? Não Moison Silveira Toma Não pode ficar Eu leio aqui do YouTube Aqui na minha cidade As mesas caíram também Silveira Ah E o Salomão aqui A costela Coloca no saco de assar E no papel alumínio? Sim Se você não tiver muita experiência Sim Agora se você já for craque Daí não precisa O papel alumínio Só o aça fácil Ou o celofane O Jonathan Nascimento Cara, caí de paraquedas Aqui Estou precisando de uma renda extra Você acha que é uma boa começar? Tem um ponto legal aqui E não Pagaria aluguel Claro que é boa Vai depender de você, né Pergunta aí pra todo mundo Que já está trabalhando Que trabalha Como que está Se está contente ou não Olha o Netão aqui Neto Oliveira Boa noite Fala Marcelo Ronaldo João Qual o motivo da frangueira Depois de algumas horas O gás fica sem pressão Já viu isso? Sim É aquele Que nós falamos Ronaldo Ele congela, né Ele congela Ele vai ficando sem pressão Vai É gás Vai saindo Ele está cheio Ele está estufado lá dentro Daí vai saindo A pressão dele Vai diminuindo É por isso que eu dei Aquela dica lá De colocar um De alta pressão De um lado E o registro normal Do outro Que daí dá certo Boa noite João Estou fazendo o joelho No celofane É melhor fazer Sem o saco Para por o Urucá? Sim, claro Não pode pôr Nem no essa face Nem no celofane Não pode pôr em nada Porque senão O porinho fica mole Daí ele não vai por o Urucá mais Wagner Boa tarde Você consegue disponibilizar O vídeo Com a receita Do tempero injetável? Sim Tem lá no curso O curso está disponível Para todo mundo Que adquire Né O tempero, né É, o tempero Se comprar o tempero Daí eu indico Como que usa, né Salomão Estou perguntando Como o Urucá Porque eu deixei passar Eu acho Porque o saco de assar Ficou tipo ressecado É Mas não pode pôr saco No joelho Não pode pôr nada No joelho Sem nada Lucas Aqui em Três Rios Rio de Janeiro Ontem vendei 29 costelas Num bar E 60 frangos assados Recheados com linguiça calabresa Aí que benção Que legal Meus parabéns Sucesso Estou aqui vendendo Lá normal Graças a Deus Sim Aí o Salomão Está perguntando Como porurucar o joelho É só deixar lá Na parte de cima da máquina Deixar ele lá em cima Que ele vai porurucar Sozinho Sem colocar em papel Nenhum Tiago Silva Para vender Final de semana Sábado e domingo Coloquei 25 galetos Para testar E vendi tudo Graças a Deus Olha que legal João Como perder o medo De alterar o preço do frango Tem um volume Que considero legal Neto Você tem que Ver o seu custo O seu gasto Quanto que você dá Para vender Aí está aumentando Devagarzinho Se precisar aumentar Mas agora Não precisa Porque o frango Está abaixando Abaixando não Está mantendo Agora na verdade Não está nem aumentando Nem subindo Está mantendo o preço Grã Corrêa Grã Corrêa Salomão Você é tanto Tanto demais Gente Como estou amando Fazer frango assado Parabéns Salomão Então Zeca É legal sim Tem gente que faz Em feiras Vixe Vende muito Não acho que é legal Então Trabalhinho De levar A máquina Levar Freezer Com os frangos Montar lá Mas vende bem sim Agora deixa eu fazer Uma pergunta Para vocês aí Estão aí Tanto no Youtube Quanto na No Instagram Eu Estou fazendo Quem quiser Participar Né De uma rifa Na verdade Eu vou fazer Oito rifas Como que eu vou fazer Essas rifinhas Que eu comprei aqui De nominho Tem cinquenta Nome aqui Aí Eu vou vender Ela por cinquenta reais O que vocês vão ganhar Certo O que vocês vão ganhar O curso presencial Dia nove Do nove De setembro Vai ganhar O curso online Né Que quem compra O curso presencial Ganha o online E Duzentos reais Em dinheiro Para pagar O ônibus Ou Ou se for vir De carro Gasolina Duzentos reais E Mais uma diária No hotel Onde é o curso Que só essa diária É duzentos e cinquenta reais Né Parece Uma diária lá É duzentos e cinquenta reais Já deu no papel Aqui Para me inscrever Aqui Então O rascunho Que essa aqui Tá Pega um rascunho Na Entenderam Então São cinquenta números Cinquenta reais Cada um Quem for querer Fala aí Eu quero Eu vou mandar Meu pix Pode me adicionar Aqui no whatsapp Dezoito Nove nove Um nove Meia Zero Zero Vinte e um Me adiciona Que eu já tô aqui No outro computador Aqui com o whatsapp Manda a confirmação Do pix Aqui do cinquenta Escolhe o nome Tem um nome Aqui eu vou falando Rosimeire Denise Tem cinquenta Nome aqui Quem for querer Escreve aqui Você que tem a letra Mais bonita Escreve aqui O que vai ganhar O curso presencial Dia nove do nove O curso online Duzentão em dinheiro E Mais uma Diária no hotel O hotel O hotel HD Plaza Onde vai ser o evento Aqui em Assis Dia nove do nove É Desculpa Eu não vim É Vai ganhar o curso Curso online Curso É Duzentos reais Vai ganhar o curso É que legal A casa de Casa de Assado JDC O filho dela Dele nasceu aqui Dela Dele Não sei Que legal Então vem pra cá Ó Então Quem quiser participar Dessa rifa Dessa rifa Que vai ganhar O curso presencial Junto com o curso online Duzentos reais em dinheiro Pra comprar passagem Se for vir de carro Pagar Ajudar na ajuda de custo E uma diária E uma diária no hotel HD Plaza Daqui de Assis Onde vai ser o evento Tá tudo aqui? Marcou tudo? Nossa Pedi pra você escrever Você não marcou nada ainda O curso presencial E o online Duzentos em dinheiro E uma diária no hotel Sim, ela escreveu tudo Só que ela escreveu pequenininho Sabe? Porque a gente é cego Então Quem quiser Pode É cinquenta reais Só o número Então é cinquenta Por cinquenta reais Você vai ter a chance De ganhar tudo isso Quem quer Fala eu quero Pra poder participar aí E pode falar um nome aí Que tem bastante nome De mulher É só nome de mulher Roseli Camila Valéria Adelaide Salete Zumira Sheila É todas as pessoas Que não nascem mais hoje, né? Esses nomes Não existem mais hoje Né? Ai, podia pôr número, né? Podia Mas aqui é Só se eu numerar de um É, lógico A pessoa fala o número Então a pessoa tá sabendo Vou numerar Então De um a cinquenta Então Escolhe o número De um a cinquenta Pode Então vamos fazer De número Então É de um a cinquenta Eu marco ali o nome O nome vai ser aleatório Mas quem quiser Participar Só Entrar no meu WhatsApp aí Dezoito Nove nove um nove meia Zero zero vinte e um Você vai estar ganhando Você vai estar ganhando Por cinquenta reais A rifa Você vai estar participando E eu quero fazer agora Eu quero começar agora E já fechar essa Depois a gente abre outra Então não perca essa oportunidade De passar um dia inteiro Com a gente aqui em Assis Com tudo praticamente grátis Por cinquenta reais É grátis Vai ganhar Uma diária No hotel Duzentos reais Para ajudar Ajuda de custo E mais O curso online E o presencial Então quem quiser Pode mandar o Pix Aí de cinquentão O Pix é Ou me adicionar Aqui no WhatsApp Para mandar O comprovante do Pix O Pix é o CNPJ Da empresa É Vinte e um Oitocentos e nove Quinhentos e trinta e três Zero 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 Um nove nove Vou escrever aqui E vou escrever no Instagram também Você escreve lá no Instagram Zan Dois Vinte e um Peraí Oito e cenas e nove Quinhentos e trinta e três Solititação Zero 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 Um Nove 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 Ok Fixa ali Mauri Vai ser em Nove do nove Nove do nove Já tem bastante vendido E por ser o sétimo Eu resolvi presentear E como essa semana É a semana que o O que vos falamos Aqui vai ficar Mais velho Então eu quero Presentear vocês O aniversário é meu Mas eu quero Presentear vocês Com essa rifa Quem for o Felizardo É claro que você vai Investir cinquenta reais Mas quem for o Felizardo Vai ganhar tudo isso aí Que nós Falamos Curso presencial Curso online Duzentos reais De dinheiro Para ajuda de custo Para vir de ônibus Ou gasolina do carro E mais uma diária De sábado Para domingo Ou de sexta Para sábado Também No hotel HD Plaza Aqui em Assis Então quem quer Fala aí Eu quero Se não quer Fala não quero E a gente vai Começar a escrever Os nomes aqui Pode falar Um número De um A dez Me passar o nome Completo Eu já marco aqui Então quem for querendo Vai falando aí Para vocês Não perderem Essa grande oportunidade Aí ó Quem quiser Já pode fazer O pique cinquentão Ó Cinquentão Você vai estar ganhando Tudo isso aí Que eu falei Workshop Dia nove do nove Aqui tá Fica ao contrário Né Aqui Eu não sei escrever aqui Então quem quiser Vamos lá Que eu tô aqui Eu quero fechar Essa cartela hoje Quero dar esse curso Para alguém hoje Aí vamos ver Se vocês vão ter Coragem mesmo De assumir Essa responsabilidade De ganhar Um curso Presencial aí Vamos lá Quem quer comprar Dá um toque Para mim aí Entra no WhatsApp Dezoito Nove Nove Um nove Meia Ou já faz o Pix Lá de cinquenta reais Fala qual número Que quer De um a cinquenta Eu já marco aqui O nome E falo pra vocês Vocês mesmo Marca aí Não, não tá caindo a venda Não Pra ninguém Dia nove do nove E aí pessoal Ninguém quer então A Rifa Ninguém quer participar Da Rifa Do curso Presencial Tem problema não Eu não preciso Aprender não Quem Quem tem que aprender É vocês Que querem participar Do curso Quem quer Fala eu quero Eu quero Ninguém falou mais nada Vamos Quem quer participar Aqui Eu Eu quero Então fala um número Que você quer Eu marco aqui Já O valor do curso É dois mil reais A Rifa é cinquenta Eu só Você vai ganhar O curso online Quem se ganhar A Rifa É claro Vai ganhar O curso presencial O curso online Duzentos reais Pra vir E mais uma diária No hotel Fala qual número Que você quer Que é o PIX Fala qual número Que você quer E já faz o PIX E me adiciona Lá no WhatsApp Dezoito Nove 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 Um nove meia Zero zero vinte e um Cinquenta reais Só Pra você Estar ganhando Tudo isso aí Cinquenta números Você vai ganhar Eu já tenho Bastante curso vendido Pro dia nove Do nove Bastantes inscritos já Mas como eu disse Essa semana É a semana Do meu aniversário E quem vai ganhar O presente Vai ser vocês Com cinquenta reais Só No Pagando A Rifa Ganhando O valor Do curso Eu já falei É dois mil Vai ganhar ele Por cinquenta reais Na Rifa Quem que não gosta De ganhar Uma rifinha Por cinquenta É um risco É um jogo Ela escolheu O F Kelps Escolheu o número Vinte e três Vamos lá Ajuda a compartilhar Essa live aí Pra gente poder Fechar ela hoje Número vinte e três É a Cleusa Você escolheu O nome Cleusa Mas o seu número É o vinte e três Tá aqui Vou por bem pertinho Fala seu nome Completo pra mim Marcar aqui Adiciona lá no WhatsApp Ó o Jacaré Tá falando Melhor curso da vida Parabéns amigo Passaram o dia Do seu lado Aprende muito Obrigado Jaca Vai fechar um número Também Jaca Cinquentão Quem sabe você ganha E vem de novo Pra CIS Né Vai ganhar duzentão De gasolina Uma diária Num hotel ainda Pra você ficar lá Com a namorada Escolhe um número aí De um a cinquenta O F Kelps Escolheu vinte e três Já Agora só falta Mandar o WhatsApp E o PIX aqui Dezoito nove nove Um nove meia Zero zero vinte e um Vamos fechar Vai Mauri Vamos fechar o curso Também Quem quer O Arrifo Quem quer Fala eu quero E manda o número Que escolheu De um a cinquenta O vinte e três Já tá escolhido Vamos ver se o Jaco Vai escolher um aí Também A Camila Vasconcelos Vamos lá Vocês tão muito devagar aí Acho que ninguém Quer aprender não Ganhar Ganhar Tudo isso aí Por cinquenta Ninguém quer Arriscar Jacaré 14 O Jacaré 14 14 Jaca O Jaco O Jaco Eu tenho o nome dele Completo aqui No meu WhatsApp Eu vou marcar aqui Já marquei o 14 Aqui Jacaré É Jaco Já tá aqui Ó Número 14 Do Jaco O Kelps Passa o seu nome aí Completo O Jaco Já tem meu Meu Pix lá também Jaco Beleza Com esse curso Com esse curso Com esse curso Vai Luiz Vai Luiz Vai Luiz Luiz Felipe Gomes Vai Fala que número que você quer Já manda o Pix lá Meu Pix é 21 809 533 1000 Ao contrário 999 Manda Fala qual número que você quer De 1 Agora já De 1 a 50 Só que agora já Saiu o 14 E o 23 O 23 é do Kelps Né Ele não mandou ainda O 14 é do Jacaré Você vai marcar aí Eu queria saber como que Pix Aqui é o que? Aí é quem tá pedindo solicitação Vai nos três pãozinhos Aqui Aqui nos três pãozinhos Vamos ver Ationar Atirar não Aqui não é Não Não Fixa o que que você quer? Aqui é o Pix É O Luiz escolheu 34 Luiz Marca aí Jacaré 14 Luiz Eu tô Aqui você escreveu 34 Luiz Manda o nome completo Lá E o Pix Conseguiu pegar o Pix Aí ó Marcou? Você marcou? 14 Jacaré O 23 Kelps Depois ele vai mandar o nome dele completo O 34 Luiz Felipe O que aconteceu aqui no YouTube? Sim Ele diminuiu que tava com 30 Agora tá só com 8 Caiu a internet Será? Não sei Vamos pessoal Vamos lá Luiz O Jacaré O Jacaré já mandou Comprovante do Pix Aqui ó Valeu Jacaré É ó Boa sorte aí Jaco Agora falta o Luiz Mandar E o Kelps lá né Conta o nome dele Kelps Jacaré já é fera Já ganhou vai Número 14 É do Jacaré O 23 É do Kelps Manda o Comprovante lá Kelps E o nome Completo Adiciona lá no WhatsApp 18 991 960021 O YouTube Tá voltando a bombar Aqui Acho que tinha Dado uma travada Vamos lá Pessoal do YouTube Também Quem quiser participar Da rifa Pra gente Vocês irão ganhar Por 50 reais só Você vai ganhar Curso presencial Curso online 200 reais Pra ajuda de custo E mais uma diária No hotel HD Plaza É isso Vamos lá Quem quer participar Dá um ok aí Eu quero fechar hoje Já falta só 47 Já fechamos 3 Adiciona lá no WhatsApp 18 991 960021 Vamos lá Pessoal Pra gente Poder continuar Também Com nossos Assuntos Pra gente Poder tirar As dúvidas O Jacaré Falou O que? Põe Seu WhatsApp 18 18 9 9 9 6 00 21 Um espacinho Espaço Aí enviar Colocar Boa noite José Carlos Enviaram o que? Boa noite Carlos José Carlos Aí pessoal Do YouTube Vamos entrar Na rifa Quem quiser Me adiciona Lá no WhatsApp 18 991 960021 Pra gente Poder fechar Essa rifa Hoje Eu quero fechar Ela antes Das oito Agora são Sete horas Oito horas Eu quero fechar Ela pra gente Já abrir Pra ver O que? Tá aqui A pessoa que entrar Vai ver Toda hora que entrar Vai ver O WhatsApp O WhatsApp O Pix Pra participar Do curso O que? O Jaco Falou que se ele ganhar Ele não vai vir? Ah Se ele ganhar Ele vai dar Pro amigo dele Aí sim Jaco Meus parabéns Você já veio Duas vezes Você ganhar Você dá de presente É isso mesmo Boa atitude Parabéns Boa noite Aí pessoal Aí o YouTube Tá melhor agora Quem quiser A Luciane Bertrandi Boa noite Qual a melhor churrasqueira Para a costela Que você indica Com motor Já pronta Muito obrigado Ah Pra costela Pode ser A Beto Churrasqueira De bafo Mas não é De motor É a carvão E tem Da Brasgril Que é De greveira Que você Aça Costela Nela Também Que é Que todos Com Aí ó Quem vai Querer O 14 O 23 O 34 Fala Pode escolher O número O Feri Fer Lourenço Fer Lourenço É isso? Tá perguntando Quando vai ser O próximo curso Dia 9 do 9 Fer E eu tô Fazendo a rifa Aqui agora Pra vocês Por 50 reais Vai ganhar O curso presencial O curso online A 200 reais E mais uma diária No hotel HD Plaza Onde é o nosso evento Aqui Em Assis Então não perca Essa oportunidade Por 50 reais Você vai ganhar Tudo isso aí Pode escolher O número De 1 a 50 Que eu marco aqui Você manda O WhatsApp Ele tá fixado E o número Do Pix Também É 50 reais Só Por 50 reais Você vai estar ganhando Tudo isso Que eu falei E eu quero fechar Até as 8 de hoje Se eu não fechar Eu não me chamo mais João Marcela Eu vou chamar Joana Marcela Se eu não conseguir fechar Até meia-noite Até meia-noite Até as 8 Eu mudo de nome Então tudo vai depender De vocês Vamos Fernando Vamos fechar a rifa Aí Pra você comprar Comprar 1, 2, 3, 4, 5 5 Eu vendi já João Faz tempo Faz tempo Que eu vendi Não sei se é outro Que você tá falando Vai estar presente Beleza Mas então Não quer adquirir Vai que você ganha Aqui Se você ganha Aí Quem que mandou Já o comprovante Que exança Apagou Mas eu acho que é o Feijoada Da Aira Alecrim O que aconteceu Que ela apagou A mensagem Ela mandou O comprovante Mas Você mandou O comprovante Mas apagou Felipe Vamos ver Ok Deixa eu ver aqui Mercado Como não é esse Por que que não abriu Aqui Mandou o comprovante Aí O Felipe Que mandou Põe meu jacaré Pago Felipe Pago Eu tenho que pegar Um contato É É 11 Felipe Mandei o comprovante O que que está dando isso Vai dando mensagem Não deu comprovante Para o número É O seu número Não é esse aqui Filipe 954035428 É esse aqui mesmo Mas não tá Pode repetir O contato Do Brasgril Por favor Não Não é da Brasgril É o meu celular 18991960021 Aí eu te passo O contato Da Brasgril Lá pra você Marcelo A assadeira Gastromaque Tem oito grelhas Com a O infra central Vermelho Num anúncio Aqui Qual a sua opinião É boa Pode comprar Que é boa Se tiver barato É boa sim Se tiver com preço Bom Nada Não tem problema Então O Felipe Ele mandou o comprovante Mas não saiu aqui Mas o Bruno O Bruno entrou Vamos Bruno Fechar a rifa A Ti Figueira Ti Cardoso TH Cardoso O pessoal tá entrando Aqui ó GRM Alves Boa noite Franciele Bernardi Obrigado Eu que agradeço Entra lá Que daí Depois eu mando Contato pra você Aí ó Vamos fechar Já tem três vendidos Eu quero fechar Até as oito horas Quem Quem Tem realmente Interesse De vir Para o curso Presencial Curso online Mais duzentos reais De Ajuda de custo E mais uma diária No hotel Aqui ó Se perder uma oportunidade Dessa por cinquenta reais Só essa semana De meu aniversário Mesmo De meu aniversário Tem que fazer Fazer umas aulinhas De português Né Vamos lá pessoal Quem quer Quem quer Boa noite Fabinho Oliveira Vamos fechar Aqui ó Cinquenta reais Pra você participar Do nosso curso Presencial aí E vai ganhar Tudo isso Eu tenho três vendidas Eu quero fechar Os cinquenta Números aqui ó Tem o meu Pix O meu O meu WhatsApp Se adicionar E mandar o comprovante Quem aqui It's nineteen hours Sete horas ó Sete horas A gente tem mais uma hora Pra trabalhar aí Pra gente poder Passar Tudo aí Pra vocês aí Os Quero fechar logo Pra gente poder Ah vai dar pro Junior Já compra aí Aí ele tá mandando O Junior comprar Já que tá mandando Boa noite pessoal Aqui do YouTube Também O YouTube vai e volta Vai e volta Instagram também O que que tá acontecendo Ninguém mais quer Trabalhar Com frangos E carnes assadas Eu tenho bastante Gente trabalhando Vamos pessoal Tira essa mão do bolso aí Cinquenta reais Você vai ganhar Tudo isso que eu falei Imagina Passar um dia inteiro Aqui em Assis Com baita conhecimento Um hotel E mais duzentos reais De ajuda de curso Por cinquenta reais Pode falar aí Eu quero Mandar um WhatsApp Lá pra mim E o comprovante Cinquenta reais Do Pix Que eu quero fechar Essa riva Até as oito horas Se eu não fechar Pode jogar a mão Eu nem curso Eu faço mais Só vou fazer Esse último aqui agora Aí eu já paro De fazer curso Não vou fazer mais também Cansei Cansei de fazer curso Pessoal não quer Ganhar a riva O Douglas Douglas Davi Entrou E aí Douglas Tudo certo José Carlos Obrigado Valeu José Carlos Pode falar então Pessoal Já que você não quer Comprar a riva mesmo Pode falar O que vocês quiserem Pergunta aí MR Eiter Quanto é a média De investir Para ter uma operação Igual a sua Que vende Trezentos Por final de semana Vai ter que investir De cem a duzentos mil Aí dependendo Do local Câmara fria Máquina Tem que investir Isso aí Igual a minha Duzentos mil Aí para começar Beleza Para investir Em tudo Eifer Eifer Mr. Eifer Vamos ver Quem está querendo Participar aqui Mas também Fica mandando Não está igual Está vendo Tomando a solicitação E não Não participa Não Fica caindo Tudo certo Douglas Falando tudo certo E aí Douglas Brasil Lá que o Vamos Ninguém mais quer a rifa Ninguém mais quer participar Ninguém mais quer Comprar o número De 1 a 50 Só falar O número De 1 a 50 Que legal Douglas Meus parabéns Quem quiser Só falar Um número De 1 a 50 Que eu marco aqui Aí vocês me mandam O Pix De 1 a 50 Para vocês estarem Participando Do Do nosso Sorteio Até as 8 horas Está na garagem De casa Mas está bom Não tem problema Onde está O problema é Estar fazendo E bem feito Só um momento Não adianta Vamos ver Ninguém quer mais Participar Só os 3 mesmo O Jacaré O O Felipe E o Kelps Kelps ainda não mandou O comprovante ainda Falto dele Tudo certo Tudo certo Tudo certo Tudo certo Vamos lá Pessoal aqui do YouTube Ninguém aqui do YouTube Quer participar da rifa Com 50 reais Passar o dia inteiro Aprendendo como Açar frangos Vamos lá Aproveitem Que está acabando O tempo E minha paciência Também Nem pergunta Saiu mais Silvia Silvio Couto Entrou Ninguém nem pergunta mais Não Deixa Calor Mãe de calor É E das luzes aqui Tá bom Ninguém mais Falar mais nada Eu queria É Que decepção Ninguém está querendo Comprar a nossa rifa Estou decepcionado Ninguém quer vir Participar do curso Por 50 reais Aí sim Olha só Que bonito Não é Ah Eu não indico Máquina nenhuma Mais também Não vou indicar mais nada Não vou falar mais nada Também Você não tira Não põe a mão no bolso Para 50 reais Para comprar uma rifa Para ganhar Um curso presencial Um curso online 200 reais Em dinheiro E mais uma estadia No hotel Onde vai ser o curso Não vou dar mais dica Nenhuma também Pode Quem quiser sair da live Pode sair também Agora não dou mais dica Para nada Agora só Só o curso lá Quer o curso? Quer? Não quer? Tchau Um abraço Eu faço de tudo Para vocês Vocês não tem coragem De colocar a mão no bolso Para comprar uma rifa Que vai ser Para vocês mesmo Não é nem para mim Eu vou ter mais trabalho ainda Porque vai estar Vai estar mais gente Presente Né Vai estar mais gente Que já tem Bastante vendido E graças a quem Realmente quer aprender A gente sempre vende Uma quantidade boa De curso presencial Que eles ganham O curso online E não é barato É 2 mil reais Né Agora E E mesmo assim Agora estou dando A oportunidade De vocês comprarem Né Uma rifa Por 50 reais De ganhar O curso presencial O curso Online A rifa Explicar Como ela vai funcionar Então Ela vai funcionar Assim É de um De um Do número um Ao número 50 O valor dela É 50 reais E eu quero abrir Ela até no final Da live Então Se a gente Conseguir fechar Hoje A gente vai abrir Senão não Também Mas se não Conseguir também Eu devolvo o dinheiro De quem comprou Aqui Não tem problema É E Você escolhe O número Daí no final A gente vai abrir Aqui ó O nome que sair Aqui É o número Que tá E é quem vai ganhar 50 reais Você vai ganhar O curso presencial Curso online 200 reais Para ajuda de custos Se for vir de carro Ou de De ônibus E mais Uma Estadia No No até onde Será o evento É só Adicionar Aí No É no meu celular Que tá fixado Aí 18991960021 E mandar o comprovante Dos 50 reais Do Pix Do CNPJ Que tá aí Que é o Pix Da nossa empresa 50 reais Só E falar o número Qual o número Que você quer Pra mim marcar E mandar o seu nome Completo Aí eu marco O O nome completo Aqui pra na hora Que eu abri Poder saber Quem foi Que ganhou O curso é Aqui em Assis O presencial Dia 9 do 9 9 de setembro No sábado Mas você já vai ganhar O curso online Na hora Que a gente Pegar os dados Tudo pra poder Mandar o curso online Mas o presencial É dia 9 do 9 Aí a diária Você pode escolher No YouTube Que o Leonardo Fala assim Oi amigo Tá lindo Nesse óculos KKK Tô óculos de gatinha Se não Eu não enxergo Mas Entendeu É O que eu falei lá Vai ganhar O curso presencial Que é dia 9 do 9 O curso online Doze reais Ajuda de custo Ou gasolina Ou ônibus Em dinheiro E A estadia No hotel lá No hotel HD É Plaza Aqui em Assis Obrigado Leonardo Que gatinha né É isso aí Gatinha Gatinha Pode escolher o número aí Quem que perguntou Do curso aí Que está Do sorteio Quem que perguntou A Rosineide Rosineide Escolhe o número aí Pra você Escolhe o número E já Faz o pix aí De cinquentão O frango assado Do cerata Cerata Léo Vai Léo Vamos fechar Uma rifa Também Cinquentão Né Cursa E assim Vamos pessoal Bárbara Ponce Tenho mostrado Seus vídeos Para ver Se o meu pai Anima em vender Os frangos Que legal Bárbara Meus parabéns E ele vai Animar sim Porque o nosso trabalho É um trabalho sério Onde a gente quer Que vocês Consiga Resultados Financeiros Aí na loja De vocês Por isso que a gente Trabalha bastante E ensina As coisas Bem certinho Aí Compra a rifa Para ele Quem sabe Ele ganha Se você escolher Um número Aqui ó De 1 a 50 E me adicionar Lá no WhatsApp E mandar o pix Quem sabe Ele ganha O curso presencial Ah e eu estou esquecendo De falar É para casal Viu Duplas Duas pessoas Vão poder vir Por 50 reais Então olha só Que barato que é Você vai estar Concorrendo Para duas pessoas Viu Bárbara Se você quiser Pode vir com o seu pai Ou sua mãe Se ela quiser Vir com ele Então você Adquirindo aqui Um número De 1 a 50 Vai ganhar O curso Presencial Curso online Por 50 reais Quem sabe Ele vindo Para o curso presencial Ele não anima Em montar A loja dele E vender Os frangão dele A Sá Carolina Entrou Carolina Samira Samarinha Samarinha Samara Deve ser Samara Samarinha Tem mais alguma aí? Tem? Não? Tem mais nenhuma pergunta? Não? Entendeu, Bárbara? Quem quer Fica pedindo solicitação Na amizade Fica Conversando Conversa Quem quer Participar? Ninguém quer participar Atenção? Ninguém quer participar Não Tem problema não Não faço mais Devolvo o dinheiro Desses que pagaram Só o Jaca E o Luiz Felipe Não Acho que pagou Mano de volta E boa Lógico que vem Lógico que vem Aqui ó O Luiz Tá falando Tem dois mil Pra começar Ele consegue? Tem dois mil Pra investimento Consigo começar? Tá acabando a bateria aqui Aqui o carregador Consegue? Nós conseguimos Boa noite Assadas do gordo Boa noite João Boa noite Seja bem-vindo A nossa live Tudo sobre frangos E carnes assadas Dia 6 Não sei A nossa Gaúcho Glauco Glauco Moro Salão de festa Garagem do frango Entraram Sayonara Sayonara boa noite se eu tô bravo, eu tô tô bravo não vou mais Daniel Leite não o freezer é essencial Anderson ele tá vendo tudo eu fiz a minha primeira compra de temperos muito ansioso pra chegar e poder usar que legal o garagem do frango já tá aí, você comprou hoje? já mandei nos correios, daqui a pouco eu te mando o comprovante aí é, chama do nome nome de rastreio é Moires, Minas Gerais nós mandamos hoje né tá aqui, deixa eu ver o Leandro mandou o comprovante lembra Luiz Luiz entrou essa live Bárbara essa live a gente está quieto não estou falando mais nada estou decepcionado ok, é verdade estou decepcionado mas tá bom vamos é assim mesmo sem problema eu vou ela está perguntando se usa salada de maionese vigor não vou falar é segredo ela nem sabe quanto está saindo a quira dela na sua região também não sei não vou falar estou bravo estou de greve estou bravo estou de greve no YouTube David Silva boa noite Marciano manda um abraço para Cainhos Pernambuco também trabalho com frango assado também não vou mandar abraço para ninguém estou bravo como eu vou mandar abraço eu não minhas dicas ajudam muito mas na hora que eu peço uma ajuda ninguém ajuda ele quer para vocês suas dicas ajudam muito não vou ajudar mais ninguém também não vou 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 me excluir vou tirar meu canal do YouTube aí no Instagram YouTube não dá nada mesmo só dá trabalho ficar fazendo vídeo ninguém tem coragem de comprar uma rifinha de 50 reais para vir participar do curso eu queria fazer um presente para vocês e ninguém quer participar é Luiz eu vou cancelar ela porque ninguém está comprando só o seu jacaré e o e o que comprou só três vou cancelar e vou devolver o dinheiro porque que graça tem só os três eu queria fechar hoje eu não vou ficar uma semana para vender a rifa se eu ficar em uma semana vende entendeu eu não quero ficar falando todo dia da rifa lógico lógico que dá então eu mas sim no YouTube tem no YouTube tinha 28 agora tem 9 só foi falar da rifa saíram ninguém ficou mais todo mundo gosta de rifa boa noite Marcos bebida do arte boa noite todo mundo gosta de uma rifinha não gosto não gosto de ganhar um curso presencial mais um online mais uma diária e ir para o casal ainda imagina um pouco legal mas tá bom é isso aí mesmo Luiz só quer como que é o ditado alguém ao vosso reino nada só que vem a nós Luiz ao vosso reino nada ninguém sabe o trabalho que dá para fazer os vídeos no YouTube o custo né que tem custo tem que fazer não é só um celularzinho gravar não você tem que fazer é mostrar as carnes gastar assar comer né mas tá bom não tem problema não é assim mesmo vivendo e aprendendo deixa eu ver ela até tirou a mensagem boa noite Marcelo manda Patrick Bertolini também tirou aí ó o João Marcos conseguiu um frango com miúdo por 4,55 em média de 3 quilos ó que legal vai dar um frangão bonito né bem assado grandão que vai tirar o miúdo vai ficar com 2,6 quilos ainda 2,7 quilos vai ficar um frangão da hora um custo benefício bem bom porque 3 vezes 4,12 3,5 15 vai dar 15 reais 13 e pouquinho aí de custo né o Robson entrou eu não estou legal se estou mal eu te amo se eu me sinto eu te amo vamos lá quem fez eu estou dando está dando coraçãozinho não estou triste estou bravo é diferente nossa você não fica bravo ah bom manda foguinho manda foguinho ninguém tem mais pergunta acabou as perguntas também frango assado o que fazer hum olha lá até que enfim consegui né olha lá agora caiu ela conseguiu mas caiu Juliano Vieira dueto Fretas Licas da Sessa Marco Antônio o frango estão aparecendo opa o que o Marco Antônio falou aí os frangos estão aparecendo uns perus bem bonitos mesmo sim os quentes estão adorando os frangos para as novas receitas os seus temperos diz que iremos a outro patamar de vendas aqui vai sim boa noite boa noite tudo bem tudo o que eu falo sayonara sayonara legal pode falar então é meu esposo que trabalha com frango hum eu não entendi falhou ele trabalha com frango é o meu esposo que trabalha com frango sim ele tem você Renato Santos sim ela sabe também aprendemos muito com você que legal meus parabéns eu te liguei sem querer ou foi você que me ligou agora aqui sim você que tava te pedindo aí faz tempo daí eu aceitei por você querer eu acho eu tava só pedindo pra participar mas não pra ficar assim não é nada de mais só pra acompanhar a live ah sim perfeito tá bom então tá bom boa noite tudo de bom tchau boa noite tchau o Elton Lula o Inara o Inara o Inara o Inara seu áudio está baixo João está baixo Elisângela meu áudio eu que tô mudo eu que tô mudo Erinaldo Bezerra de Souza só não compro os números da rifa porque estou sem dinheiro não esquenta a cabeça não Erinaldo tamo junto Dave Silva ah já falei essa né manda um abraço pra Pernambuco um abraço pra Pernambuco Felipe Nunes o áudio está perfeito o Luiz tá falando obrigado Luiz o almoço é 9 pessoas aqui no Youtube agora tá com 13 tinha 28 foi eu falar da rifa caiu pra 9 agora tá voltando boa noite diferente dos outros boa noite tudo bem com você ninguém mais tem dúvida tá todos muito bem eu não tô afim mais de falar mais nada também que eu já tô chateado mas tá bom a gente vai nos falando né eu vou vou pôr nos meus stories 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 no Instagram vendo tudo lá amanhã como eu vou fazer eu não sei mas eu vou fazer não é Ana Castela tá aqui em Assis hoje de novo? não tô tô da vizinha João graças a Deus estou vendendo 55 frangos ao domínio que legal Felipe Luiz Felipe Pegumes Pegumes meus parabéns é isso aí trabalhar bastante e ter bastante resultado financeiro saber precificar né pra não ficar trabalhando de graça e como eu falei agora que o frango tá dando uma baixada o milho deu uma baixada a carne de boi deu uma baixada então vocês tem que aproveitar pra pra ganhar o dinheirinho porque chega o final de ano inverte toda a situação é porque a gente vende bastante sobe bastante o custo e a gente não consegue subir pra vender também né o Carlos Dourado infelizmente na minha cidade é fraco estagnei em vender 16 francos é tem que ver né alguma coisa pra chamar a atenção e vender mais né quantos mil habitantes tem a sua cidade não deve ser tão pequena né você é bonzinho quem falou eu tava brava tá soja não tá mais brava não boa noite Natasha Almeida tá falando boa noite Edu então 31 habitantes Carlos dá pra dar uma melhorada 3.100 ou 31.000 31.000 né então dá pra dar uma melhorada nesses 16 francos aí depende o que você pôs na sua cabeça que só vende 16 vai vender só 16 mas vai aumentando devagarzinho passa pra 18 18 vai pra 20 devagarzinho vai melhorando você acha que estagnou mas não estagnou não diferente dos outros aqui no youtube tá falando mas sério precisa de uma frangueira igual aquela sua pra mim começar a vender frangos aos finais de semana me adiciona lá no whatsapp que eu mando o contato do vendedor lá pra você daí ele manda uma pra você na hora aí olha o Luiz Felipe tá falando assim não fica triste por causa da rifa não você é um grande vencedor ah Felipe mas é não sei nem o que falar nessas horas nem sei o heraldo bezerra de souza não desista não campeão dou valor a gente guerreira obrigado me envia whatsapp por favor 18 99 9196 0021 é no youtube ah Felipe já tô agora só só amanhã pra me melhorar depois que eu dormi esquecer esse projeto que eu fiz pra vocês mas tá bom pelo menos eu sei que três compraram eu sei que três compraram a rifa três não vai ganhar vai pegar o dinheiro e volta porque como que eu vou fazer só o curso presencial é dois mil o curso online é quinhentos mais duzentão de ajuda de custo e mais o hotel uma diária isso pra duas pessoas hein por cinquenta reais uma rifa ninguém quis ninguém quis não né vocês quiseram mas tá bom não tem problema vamos trabalhar né vamos fazer o bem sem olhar quem né não tem mais nada ainda estragar estragar perguntas não 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 foi o Felipe foi o Luiz Felipe 1899990021 O que é? Que é a dança? Não foi no Instagram? Não? Não foi no Instagram? Não. Quem é? Eu tô no Instagram. Aí, Dine, aqui, ó. Falando, tá agradecendo as dicas do YouTube, são muito valiosas. Obrigado. Ediene? É. Lobo? O que fala quando buscar a boca você demais é o quê? Gordão, como fala? É, tipo um bordão. Bordão que fala? Bordão, né? Bordão. Por que é que me perguntou? Mas não fala o calabouco, eu falo, fica quieto, você é demais. Vai fazer, o Reinaldo Bezerra de Sousa, vai fazer o curso presencial, Reinaldo? Eu sei que não, tá. Hã? Hã? O que o Jacaré mandou? O Jacaré falou que comprou uma luva de pedra, ele quase grudou o dedo dele lá. Reinaldo Bezerra, vai fazer o curso, me adiciona lá no WhatsApp, Reinaldo. Comecei o negócio de frango esse final de semana com os seus temperos, foi um sucesso. Obrigado, sucesso é o seu, o mérito é todo seu, o trabalho é todo seu. Fazer o curso presencial, o Reinaldo Bezerra de Sousa vai vir fazer o curso presencial, beleza. Meus parabéns. A Edilene também está falando assim que ela puder fazer o curso. Ó, o Matheus está falando, tem o curso online desde o ano passado. Trabalho com média de 18, Fred. Na máquina, posso começar com o fogo médio para assar os frangos para não deixar o peito passado? Sim, claro que pode. Pode começar com foguinho médio, depois você vai aumentando, vai cuidando. Mas tem que começar com a coxa sobre coxa para depois mudar, né? Quanto do frango assado. Ah, meu irmão, meu irmão. Que fogo. Não quero nada. Um, sete, um, dia. Ó, boa noite, Marcelo. Tenho interesse no curso do dia 9 agora, próximo mês. Queria saber o valor que você consegue esta dia, enfim. Eu vou te mandar o link aí. Dois, dois, três, um, dia. Não sei mais nem uma pergunta aí. No Instagram. É, já cancelei a rifa já. Não gosto nem de lembrar. Mentira. Mentira, eu vou vender ela no... No Instagram. No Stories. Stories. No Instagram. Como? Eu não sei, né? Eu vou tentar. Se eu não parar de seguir você. É. Não sei. Eu vou vender. O que é que você utiliza? O iFood vale a pena. O Patrick, eu não uso o iFood, porque a minha cidade é uma cidade pequena, então não compensa. Mas para as grandes cidades, grandes capitais aí, né? Aí compensa você ter o iFood, só que você tem que saber precificar também. Porque se você colocar lá um preço, o mesmo preço que você vende para o balcão, ou só cobrar a taxa de entrega, você vai perder dinheiro. Porque o iFood, eu nem sei quanto ele está cobrando, se é 20% ou 15% aí da sua venda, e ainda demora uns dias para te pagar. Então, para as cidades grandes, beleza. Mas cidade pequena, não aconselho, não. Prefiro trabalhar com os aplicativos que tem, ou... mototáxi terceirizado, e assim vai. mototáxi terceirizado, e assim vai. Sobre a diária do hotel, daí eu indico uns aqui para você com um precinho bom e pertinho do local do evento também. Fábio... 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 Meus Lomiski... Boa noite, Marcelo. Boa noite, Fábio. Camila, boa noite. É, então, se a sua cidade for grande, pode fazer, o que dá certo. Coloca lá e começa a trabalhar, né? Faz um bem feito, uma mercadoria bem feita, você vai vender bem, né? Um... 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 5 mil, o preço dela. A venda é pequena através do YouTube, ele está falando do... A venda é pequena, é pequena, é pequena. Ela tem cheiro de problema... A venda é pequena, é pequena. 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 A venda é pequena. É pequena. É pequena. A venda é pequena. A venda é pequena.